Idiotas que fazem perguntas, jornalistas idiotas também, que fazem perguntas imbecis. Encontraram com o Capitão Gancho. Capitão Gancho, todo mundo sabe das histórias em quadrinho, não tem o braço. E aí o jornalista fez uma pergunta imbecil a eles. Capitão Gancho, o que foi que comeu a sua mão? Foi um tubarão. E doeu? Não doeu, meu filho. Doer, doer, dói quando eu, às vezes, dá uma coceira aqui atrás e eu esqueço, coço com a mão que é do Gancho. Aí dói. Pergunta imbecil, resposta imbecil.